Olá, pastor. Tudo bem e você? Bem-vindo de volta. Muito bom estar nessa família aqui, nesse espaço que é super especial. Olha, eu tenho acompanhado a programação de vocês, não é só interessante, ela é muito pontual e necessária, viu? Parabéns. Que ótimo, pastor. Muito obrigado mesmo. E a gente falou não muitas mentiras no programa de hoje, assim, eu espero, mas a gente falou muito sobre a mentira. E que interessante, né? Que dia para se comemorar o dia da mentira, uma coisa tão ruim para a sociedade, tão perniciosa para a sociedade, e aí a gente tem um dia separado para falar sobre isso, né? É, eu acho até complicado você comemorar uma atitude tão séria que causa tantos problemas, não só para as outras pessoas que são vítimas da mentira, como para a própria responsável pela mentira, né? E assim, pastor, eu até conversei aqui com uma psicóloga no primeiro bloco e a gente estava falando de como essa mentira, ela pode ter um início tão pequeno, assim, desde um... Ah, oi, como vai? Tudo bem? E aí eu respondo, tudo bem, sempre. Eu não vou falar, não está tudo bem. Ou, né, alguém pergunta, ah, como é que eu fiquei com essa roupa? E você vai falar, ah, mas você está horrível com essa roupa. Você fala, ah, ficou bom, interessante e tal. Então, existe essa... Existe, a gente pode considerar que existe a tal da mentira branca? Aquela mentira que pode nos tirar de uma situação um pouco mais complexa? É aquele ditado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A mentira branca, eu não considero uma mentira branca. A mentira, ela é ruim, ela não serve. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não deve mentir. A característica principal do autor do mal, que é um anjo rebelde, que a Bíblia explica, que se rebelou contra Deus, é justamente mentira. Ele é o pai da mentira. É o pai da mentira. São João 8, 44, Jesus diz assim, vocês mentem porque vocês seguem o diabo que é pai da mentira. E ele sempre falou mentira desde o início. A mentira, ela causa problemas. Mas, assim, você pode falar a verdade com amor, sem magoar a pessoa. Por exemplo, eu já vi a situação de alguém, de um marido conversando com a esposa e a esposa perguntou, olha, o que você achou dessa roupa? Realmente não estava muito boa. E ele disse assim, eu acho que você tem uma melhor. Ele não falou para ela, olha, não, está demais. E já vendo que não era legal. Não é que estava com problema, mas, assim, não estava muito legal para ela, naquele momento, para aquela ocasião. E ele soube dizer para ela, sem magoá-la. Então, você quando vai ajudar alguém e você vai falar a verdade, você tem que colocar o amor em primeiro lugar. Até mesmo quando você vai falar para o filho, você pode falar a verdade com amor, sem mentir para ele. É, vai doer, papai? Uma vez o meu filho estava indo comigo, o mais velho estava indo para o dentista, ele era bem pequenininho. E, realmente, era uma situação complicada ali. E ele perguntou, vai doer, papai? Eu disse assim, vai, mas não tanto quanto a primeira vez. Vai doer no começo, na anestesia, depois você não vai sentir mais nada. E aí ele foi, entrou e passou lá pelo processo todo, enfim. Mas, se eu tivesse falado, não, filho, não vai doer, seria pior para ele. Porque, ali naquele momento, até passaria o medo dele, mas depois, quando ele chegasse lá, aquela ansiedade dele se tornaria pior, porque ele realmente levaria uma, teria uma frustração e por aí vai. Então, na realidade, a grande questão, quando Deus fala para a gente que a mentira não é adequada, inclusive está nas tábuas dos dez mandamentos, não dirás falso testemunho, ele não está só dizendo assim, eu não gosto disso, ele está sabendo que isso faz mal para a gente. Até tem duas histórias que a Bíblia relata sobre consequências de mentira. Uma no Antigo Testamento, que é sobre o rei Saúl, o primeiro rei de Israel. Deus mandou ele atacar os amalequitas e destruir os amalequitas. Ele não fez como Deus estava dizendo. E quando o profeta vai até ele, e imediatamente quando o profeta chega, isso está em 1 Samuel 15, no verso 12, ele diz assim, olha, fiz tudo o que Deus mandou, sem Samuel perguntar nada, quer dizer, ele já estava mentindo antes de Samuel ter perguntado para ele e nem tinha dito que veio ali para cobrar alguma coisa dele. Então, você vê que por trás disso, Saúl tinha um problema, tinha alguma dificuldade de assumir os erros dele, assumir as atitudes dele. Geralmente a pessoa, isso deve ter sido tratado nessa entrevista dentro da questão psicológica, mas geralmente a pessoa que tem alguma situação não resolvida, que ele traz consigo ou uma autoestima ou um sentimento de inferioridade, alguma coisa assim, ou uma insegurança, ele acaba criando um mundo ou criando uma situação que não existe. E ele mente para isso. E é justamente o que vocês disseram, ela vai aumentando. Quando o Samuel falou para ele assim, por que eu estou escutando o barulho de balido de ovelha, de animais? Ele falou assim, não, 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 é que na realidade, porque eles eram para ter destruído tudo, inclusive os animais, não é para ter trazido nada. Não, nós trouxemos alguma coisa para o sacrifício. Ah, e eles tinham trazido o rei também. Aí Samuel disse assim, Deus está mais preocupado com a obediência do que com o sacrifício, Saúl. Aí foi uma mentira, foi até que Samuel falou assim, agora fica quieto, chega. E foi toda uma consequência, inclusive ele perdeu o reino, perdeu a bênção de Deus. No Novo Testamento tem uma famosa história, que é conhecida, de um casal que prometeu, Ananias e Safira, eles prometeram alguma coisa para Deus e depois deram a quem do que tinham prometido. Deram menos e mentiram. Foram chamados, separados e mentiram. E no texto diz assim, Atos capítulo 5, fala assim, por que vocês mentiram? Vocês mentiram para Deus. Então o ser humano, ele vai aumentando a situação de tal maneira que ele, para encobrir as consequências do que ele fez, do que ele mentiu, ele vai fazendo mais mentira, mas isso não vai parar. Em algum momento isso vai vir à tona e vai trazer consequências. E a gente fala muito da mentira num aspecto profissional, então para conseguir uma projeção, para conseguir vender o nosso currículo até melhor do que ele de fato é, a gente coloca algumas mentiras, ou até para uma proteção da nossa autoestima. Então eu tenho o desejo de ser alguma coisa e eu conto uma mentira para me projetar melhor. Ou até ainda, falando do ambiente profissional, tem aquela mentira que eu conto para prejudicar algum colega de trabalho, porque eu posso ganhar vantagens em cima de tudo isso. Agora, o senhor trouxe agora por último a história de um casal que mentiu junto para Deus. Eles combinaram de mentir juntos. Combinaram de mentir juntos. O senhor tem um doutorado em teologia com ênfase na família. A mentira acontece também dentro do seio familiar e isso é extremamente prejudicial para a saúde de qualquer família. Exatamente. E como acontece? Entre as crianças acontece, por exemplo, uma criança que ela é cobrada num extremo, é exagerada a cobrança. Não com equilíbrio, existem limites, existem necessidades de obedecer, mas às vezes é a brutalidade de um pai autoritário, de um pai que não tem, ou de uma mãe que não tem esse controle. Então, a criança fica insegura. Então, ela mente para poder se proteger. E às vezes mente porque ela precisa se sentir aceita. E aí vai. São uma série de fatores. É aquela esteira que vem com umas disfunções que vão causando isso. Mas quando você entende o teu valor diante de Deus, isso é importante. Quando você entende que Deus te aceita como você é e que você não precisa mentir para Deus, nem adianta mentir para Deus, que você é aceito como você é. E Deus diz assim, se você confessar os teus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar. E Jesus disse, porque o filho do homem veio para buscar, não veio para condenar. E até São João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ungido. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, essa possibilidade de relacionamento com Deus, quando ela é esclarecida, o ser humano entende que ele não tem que mais viver um mundo obscuro de falsidade. Agora, às vezes, nem sempre a mentira é, por conta disso, da pessoa não ser bem resolvida. Às vezes, ela vai ser uma arma que a pessoa se utiliza porque é aquela coisa, num mundo de mentirosos, só eu vou dizer a verdade, né? Ok. É possível ser verdadeiro, não se utilizar da mentira, num mundo que a gente vive, que é baseado em mentira. Só uma coisa aqui para a gente falar sobre um mundo baseado em mentira. 2016, a agência GFK falou sobre o nível dos brasileiros e a confiabilidade nos políticos. Só 6% dos brasileiros confiam nos seus políticos. Está otimista, né? Em 2016. Está otimista. Até que está bom o 6%, né? Qual é a principal razão da desconfiança? Porque os políticos são mentirosos, na visão dos brasileiros. Aí a gente está vivendo esse momento intenso da tal da fake news. Sim. 70% das notícias que circulam na internet são mentirosas. 70% do que circula na internet é mentira. Sim. Então, a gente vive num mundo que é um mar de mentira e eu estou ali tentando sobreviver, né? Por isso que Jesus disse para os discípulos, eu falo assim, que não tinha parte com Satanás. Porque o reino que nós vemos hoje é o reino de Satanás. E praticamente você tem que andar na contramão desse mundo. Mas é possível. Aí a gente volta para a história de Davi. Por que Davi teve a grande vitória aquele dia? E não foi porque ele estava com a armadura de Saul ou porque o povo acreditou nele. Porque nem o povo acreditou e nem ele estava com a armadura. Às vezes você vai ter que ser... Eu não digo uma hipocrisia, nem aquela marca, aquela imagem de santidade. Não é isso que eu estou dizendo. Não é uma pessoa feliz, mas que é verdadeira. Por quê? Porque por trás de qualquer mentira, ou branca, ou pequena, ou seja o que for, vai ter uma consequência. E muito grave. E essa consequência, ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Se você mentir para o guarda, se você mentir no banco, se você mentir para a esposa, se você mentir para os pais, em algum momento isso vai aparecer. Então, por que Deus falou assim, não diga falso testemunho? Ele estava preocupado em proteger você. Eu creio que é possível. Não é fácil e muito difícil. Por isso que você vai ter que andar na contramão da realidade que nós temos hoje. E talvez você até pareça, em algum momento, eu não sei, meio alienado. Eu me lembro que uma vez eu fui vender um carro, ele era de cor preta, e o rapaz que veio examinar, ele estava interessado, e eu olhou, 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 olhou. E quando ele estava olhando, eu percebi que ele estava preocupado com umas coisas, ele foi abrir o motor, aí ele olhou e falou, ah, o carro está muito bom. Eu falei assim, você viu que ali no paralama foi pintado? Foi refeito? Ele falou, não vi. Aí ele disse assim, foi? Eu disse assim, foi, porque o meu filho, ele raspou na mureta do prédio, mas assim, não amassou, ele riscou, então para não deixar riscado eu pintei. Mas, é, mas que nossa, foi muito bem pintado. Olha, obrigado por sua honestidade. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu já tinha decidido que ia levar o carro para a vistoria, e eles iam ver na vistoria isso. E se ele dissesse para mim que o carro foi retocado, e o senhor não tivesse falado, eu não ia comprar. Eu não sabia que ele ia levar para a vistoria, mas ele já tinha programado o carro para levar para a vistoria. Então, por que eu fiz aquilo? Porque eu me senti bem, eu me coloquei, o rapaz ia comprar o carro. Ele precisa saber que o carro foi feito, retocado ali, era um carro já de... Eu tive esse carro sete anos, esse carro, mas era um carro cuidado, conservado, sempre levado na concessionária, mas teve esse inconveniente. Então, até que ponto a gente vale a pena dizer a verdade? E por que a gente tem que levar vantagem em tudo sempre? Sim, por quê? Assumir a responsabilidade, será que... Não vale mais a pena? Ou assumir um erro, às vezes, a grande dificuldade... Porque existe um outro contexto social, emocional, que a gente vive hoje, que é a grande ênfase que você tem que ser feliz. Então, você não pode ter frustração. Se você tiver que dizer que você não pode fazer isso, que você não tem capacidade, que você errou nessa sociedade, você é visto como alguém que está para depois, está derrotado. Então, aí você tem que falar coisas que você não é, fazer coisas que você não é, usar até alguma coisa que nem é verdadeira, que é um fake, que é uma marca... Para poder dizer que você está num nível. Será que vale a pena isso? Então, Deus disse, não dirás falsos testemunhos. E se você olhar na Bíblia Sagrada, aquelas pessoas que falaram a verdade, nunca foram destituídas de uma vitória ou da presença de Deus na vida delas. Agora, por outro lado, quem falou mentira, como disse Jesus, está seguindo o autor de uma situação muito perigosa, que é o próprio autor do pecado, o autor do mal. Então, aí eu não acredito na Bíblia. Então, siga a Bíblia como sua conselheira, então, como se fosse um livro de autoajuda. Que já vai ter muita coisa boa. Você vai sair na vantagem. E voltando para a história das famílias, a gente tem dados de vez em quando do IBGE sobre o número de divórcios, por exemplo. De 2005 a 2015, aumentou 160% o número de casamentos desfeitos. Claro, não vou dizer agora, né, vou puxar aqui só para valer a pena a pauta. Tudo isso é por causa da mentira. Não. Mas a mentira não tem uma grande porcentagem na falta de confiança dentro dessas famílias. E a falta de confiança não leva a tantas outras coisas que destrói realmente essa célula tão importante da sociedade, que é a família? Sim, infelizmente, nós vivemos num mundo de mentiras. Eu quero até completar o que você colocou aí. O censo do IBGE de 2010 diz que foram um total de 18.849 divórcios. A maioria foi de mulheres. Desses 18 mil, 13 mil foram mulheres e 5 mil foram homens. Isso mudou, né, nos tempos modernos. Mudou, mudou. E você vê, as mulheres, elas têm uma capacidade de identificar quando o homem está mentindo, que é uma coisa impressionante. Por mais que elas nem sejam tão especialistas, não tenham feito nenhuma especialização nessa área. Mas, assim, esse contexto de mentira dentro da família, ele gera um desgaste tão grande, principalmente para as crianças, porque começa a se viver um mundo que não existe. E essa instabilidade de não saber, será que é, será que não é, é verdade ou não é, e mesmo a criança, nesse ambiente, ela vai se tornar uma mentirosa também, ele traz problemas sérios. E a grande, eu percebo assim, a gente fala assim, é muito a grande, mas a maior. Mas, eu tenho identificado nesses 30 anos, trabalhando com família e com relacionamentos, que o problema grave é quando a gente não resolve os conflitos. E tenta mentir que está tudo bem e não está. Quando a gente vai perceber, esses conflitos viram uma crise. E aí, sim, não tem mais como retornar. Então, não permita que o teu relacionamento continue um relacionamento fake, de mentira. Põe o pé no chão e fala assim, nós não estamos bem, eu não estou me sentindo à vontade com você, isso está me magoando. Porque, às vezes, a pessoa absorve, vamos dizer assim, o maltrato do marido, o maltrato da esposa e fala assim, não, está tudo bem. Não, fala que não está tudo bem, não precisa ser rude, fala com amor. Fala, olha, onde quando você saiu do carro, bateu a porta, me deixou sozinha para trás com as crianças, eu me senti abandonada. É, por quê? Porque isso me faz mal. Então, está falando a verdade de maneira bondosa. E proporcionando diálogo. É um conflito. Se não resolver, vamos dizer assim, ah, tudo bem, foi essa vez, foi outra vez, não resolve esse conflito. Estou dando um exemplo bem? Essa mentira que está tudo bem, vai tornar o relacionamento uma expectativa incoerente, de que vai ser resolvido. É aquela história, o casamento é mágico, isso vai se resolver lá na frente. Conflito não se resolve sozinho. Não deixa que essa mentira de que está tudo bem, ou que vai dar tudo certo sozinho, continue. Pare e enfrente a mentira, enfrente a realidade e resolva o conflito. Aí não precisa acentuar mais o nível de sofrimento de todos, né? Muito bom, muito bom mesmo. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Privilégios, privilégios. Privilégio nosso, de verdade. Com certeza, o senhor volta outras vezes. Estou sempre à disposição. A gente, por favor, pede isso. Muito obrigado. Obrigado, um prazer, viu? Valeu, pastor. Sucesso.